Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o deputado Antidio Lunelli falou em tribuna sobre o processo de beatificação do padre catarinense Aloysio Boing. O processo iniciou em 2003 e no último dia 23 de fevereiro deste ano, o padre Aloysio, conhecido como Servo de Deus, foi reconhecido pelo Papa Francisco por suas virtudes heróicas e passou a ser venerável. O sacerdote é natural de Vargem do Cedro, município de São Martinho, no sul de Santa Catarina. Ele fundou a Fraternidade Mariana do Coração de Jesus, em Jaraguá do Sul. Os relatos de graças alcançadas por intercessão do padre são inúmeros. O deputado Antidio falou sobre a importância de um processo como esse para a comunidade católica de Santa Catarina. Eu venho aqui com alegria nesta tribuna para deixar registrado que na última semana, mais precisamente, no dia 23 de fevereiro, Santa Catarina recebeu uma grande notícia. O Vaticano publicou o reconhecimento das virtudes heróicas do servo de Deus, padre Aloysio. Com isso, este catarinense tão especial, meu amigo, querido, recebeu de Roma o título de venerável. Essa declaração é um passo importante no processo de beatificação e canonização do padre Aloysio.